Me parece que a gente, que nós tivemos raros, raros, curtos momentos na nossa vida de uma espontaneidade, fora do cálculo, aquela coisa fora do cálculo que de repente você não tá ali, matutando, pra fazer algo, deixar de fazer algo, calculando, medindo, tal, parece que só na espontaneidade, nos raros momentos que nós tivemos uma coisa mais espontânea, raros, raríssimos, fora do cálculo, de resto tudo cálculo, é cálculo, por isso que fica esse lance aí do falta de sentido, porque fica, não sai do cálculo, não sai desses limites, assim, né, a mente se limitou a calcular, planejar, tal, ela não entra num setor assim espontâneo, né, cara, raríssimos momentos, e parece que isso aí vai ficando muito distante, né, cara, a coisa não retorna, né, pra essa espontaneidade, né, não retorna, isso aí não surge, né, cara, só para os relacionamentos mais íntimos nossos, né, você vê que não tem, né, uma espontaneidade, foi um, vamos dizer assim, foi outro ajuste, né, também, ajustou ali, né, ajustou, tem razão quando você fala que algo aí tem que chegar, né, igual quando chegou o anônimo, depois chegou o paradigma, algo aí tem que chegar, pra remover essa inquietação, cara, essa inquietação nossa, a questão de você ficar com ela, cara, já não é mais absurda, a questão é que enche o saco, né, cara, curto e grosso, né, enche o saco, né, mano, porque, pô, jorra mal-estar, a coisa jorra mal-estar no corpo, né, é uma fonte de mal-estar. Veja, há anos que eu venho tentando compartilhar essa percepção de que tudo que a mente adquire, seja por meio da crença de terceiros, as doações psicológicas de terceiro, ou seja, através das próprias experiências que são vividas quase sempre de modo fragmentado e não compreendido, ela pega esse material pra retroalimentar sua base de cálculo, então você vê, essa mente, ela pega a experiência que ela teve de momentos de espontaneidade, de espontaneidade onde não tinha o cálculo autocentrado e aí ela passa a usar essa experiência desses momentos em que não havia o cálculo autocentrado e começa a calcular como ela conseguir alcançar aquele estado em que não tem o cálculo autocentrado. Veja o looping. É, mas eu não falei que a gente tem que calcular a espontaneidade aí, entendeu? Eu não falei isso. Eu disse aí que tivemos momentos e que aquilo lá tava livre do cálculo. Talvez seja isso aí, cara, entendeu? Agora, com certeza a mente pega o estado que ela teve e ela faz esse movimento, porque é dela. Mas eu tô afirmando que não tem como chegar naquilo, entendeu? Aquilo lá surge do nada, não surge do nada, pode surgir a qualquer momento. Você tá fora do cálculo, aquilo lá chega, né? Não tô falando no estado. Pode ser até numa conversa, uma conversa quando você não tá preso às rédeas aí, às posturas, aos costumes, ao que pode ser e não pode ser dito, você tem uma espontaneidade no que fala. Você tem uma certa liberdade ali, né? Você não precisa ficar com papas na língua. É isso que eu quis dizer. Enfim. Aquele estado de espontaneidade, ou seja, aquele estado que não é condicionado, não tem nenhum condicionamento ali, aquele estado não tá dentro da mente. Não tá dentro da mente condicionada. O que tá dentro da mente condicionada é a ideia que ela carrega em cima da lembrança que ela tem, uma lembrança muito pequena, muito fragmentada, do que ela teve por um momento de espontaneidade e não condicionamento. Então isso ela tem. A ideia, a lembrança vaga, muito pequena do que foi vivido naquele momento onde não havia condicionamento e, portanto, ela era espontânea, natural, incondicionada. Isso não tá dentro da mente. Só quando a mente sai fora disso, quando a mente não tá nisso, é que isso tá aí. Caso contrário, é a própria mente com seu pacote adquirido, em forma de passado, em forma de memória. E me parece muito natural esse movimento da mente de ficar calculando como conseguir aquilo, aquele estado de espontaneidade novamente, porque é o único estado em que ela experimentou o que é a liberdade e não o condicionamento do que é a liberdade. Ela vivenciou algo que não tá dentro do que a estrutura social apresenta. Porque tudo que a estrutura social apresenta vem no bojo desse desejo de querer ter liberdade e segurança. E aonde você precisa se segurar é o contrário da liberdade. Se você tem que se segurar, você tá preso. E naquele estado de espontaneidade não tem nada te segurando. É liberdade pura. Então é natural a mente começar a calcular com base nas suas ilusões, nos seus esforços, como é que ela poderia produzir novamente aquele estado livre de cálculo, livre de condicionamento. E aí ela cria um monte de condicionamento, ocorre atrás de um monte de condicionamento que é criado pelos gurus, pelos mestres, que se você fizer assim, que se você fizer assado, que se você parar, que se você sentar, que se você deixar de comer, se você controlar o sexo, esse monte de coisa que a mente vai criando, que são novas ilusões, novas crenças, pra alcançar um estado onde não tem crença, onde não tem condicionamento. Então ela fica girando, saltando de um sonho pra dentro de um sonho. Esse é o movimento dela. Ela não sabe funcionar de outro modo. Ela quer conseguir, através do que é temporal, alcançar o que é atemporal. Essa é a maior insanidade da mente. E não é preciso nenhum esforço mental muito grande pra perceber que, enquanto a mente tá funcionando no cálculo, ela tá funcionando com base no medo. Porque é o medo, em busca de segurança, que produz o cálculo. E ela mesma produz outro cálculo que tá embasado no medo de ela não conseguir a segurança através daquilo que ela calculou que pode trazer a segurança pra ela ou a espontaneidade. Ela fica nesse looping aí, nesse jogo. Enquanto no cálculo, ela permanece uma mente com base no medo. Uma mente insegura. Uma mente que não sabe o que é liberdade, o que é espontaneidade. Enquanto na mente adquirida, não há espontaneidade. Há só cálculo. Mesmo que ela tenha por espontaneidade, há um cálculo em cima de algo que ela tem por espontaneidade, que é condicionamento. É muito fácil de perceber isso. Basta parar e olhar. E aí E aí